Salve, salve rapaziada, Michael Aragão aqui, começando outro videozão e sejam todos muito bem-vindos. Galera, é o seguinte, primeiramente quero agradecer a cada um de vocês pelos mais de 55 mil inscritos no canal, rapaziada, vocês são chave demais, muito obrigado de coração, que Deus abençoe vocês imensamente. No vídeo de hoje, vamos estar trocando uma ideia sobre pinhão e coroa para as motos, tá? Para as nossas motos, nós que sempre estamos querendo buscar uma velocidade maior, seja motor mexido ou seja motor original, principalmente no motor original que vocês sabem que é muito difícil ganhar potência, então qualquer pelinho que você consegue tirar da moto é muito importante, é muito bom. Então, vamos estar desenrolando esse assunto, atendendo a pedidos de inscritos, tá galera? Vou estar falando sobre isso, como você pode alongar as marchas da sua moto e assim você conseguir uma velocidade final maior. Lógico que isso depende muito do motor da sua moto, depende muito do lugar que você anda, mas é possível sim você conseguir tirar alguma coisa melhor da sua moto trocando ao pinhão ou trocando a coroa, demorou? Eletro mais produtos eletrônicos, celulares, games, eletrônicos, informática em geral, venda e assistência técnica especializada. Eletro mais produtos eletrônicos, Bom galera, aqui está minha moto, para quem não conhece, uma Titan 125 ano 2000, ela é original de motor, tem pequenas alterações que eu fiz nela e isso tem trazido um desempenho melhor para a minha moto, tá galera? Mas especificamente hoje, muitos inscritos pediram para mim, Maico, grava um vídeo ensinando como a gente pode alongar mais as marchas da moto, né? E assim conseguindo uma velocidade final maior. Bom galera, aqui é o seguinte, aqui eu estou apenas com alguns exemplos, tá? Para mostrar para vocês, um pinhãozinho 14, um pinhãozinho 15 e uma coroinha 38. Eu não sei se vocês assistiram o Top Speed da motinha de ontem, na descida galera, a hora que eu estava descendo, eu achei que ela não rendeu o que ela poderia render. Então, eu aproveitei o gancho, tá? Porque eu vou estar mexendo na relação dela, eu aproveitei o gancho do pedido dos inscritos para gravar esse conteúdo e postar antes para vocês. De coração, espero que vocês gostem, mais uma vez, eu não sou o dono da verdade, mas o que eu passo para vocês aqui é o que eu testo na minha moto e tem funcionado, tá bom? Aqui, como vocês podem ver, ó, essa aqui é uma coroa 44, tá? Ela é o original da minha moto. Titãs 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 vieram com a coroa 44. Galera, pinhão que vem original nessa moto é o 14, tá galera? Esse é o kit original dessas varetas de 2000 a 2004. Ela vem com pinhão 14 e coroa 44 dentes. O pinhão original da minha moto é esse aqui, ó, é um 14. Vamos ver a diferença dele para o 15, tá? Ó, o 15 é esse de baixo aqui, podem ver, ó, 15T. Essa é a diferença de tamanho que dá. Ele é um dente a mais, tá galera? O 15 é um dente a mais que o 14. No meu kit aqui, eu uso coroa 44 e pinhão 15, tá? Ela tem me garantido um resultado melhor do que com o 14. Porque o 14, galera, as marchas ficam muito curtas, devido ser um pinhão pequeno e a relação grande, ela encurta muito, entendeu? Então, esse fator aqui encurta muito a relação da moto. Se você colocar um pinhão 15, vai aumentar o fator com a coroa 44. Se você colocar um pinhão 16, vai aumentar mais ainda. Eu já testei um pinhão 16 na minha moto, porém, eu não gostei, tá galera? Ele é maior, dois dentes maior que o original. No momento, eu estou usando um dente apenas, tá galera? E assim, parece que é pouco, mas faz bastante diferença, galera. Você mudar do 14 para o 15, já traz uma diferença muito boa para a sua moto. Já dá uma alongada na marcha. Se você quiser alongar mais um pouco ainda, eu aconselho que você coloque um 16. Mas assim, galera, isso depende muito do lugar que você anda. Se você anda nesses lugares que tem bastante reta e bastante descida, vai ficar top um 16, um 15, entendeu? O 14 vai estourar muito o giro, não é aconselhado. É aconselhado que você aumente um pouquinho o pinhão para você conseguir ter uma velocidade maior de final. Se onde você mora tem muita subida, você já não pode estar aumentando esse espião, galera, porque você vai perder velocidade. Um 15, um 16, isso vai pesar mais a sua moto. Então, não vale a pena. Daí, o que vocês podem fazer? Existe um cálculo bem simples, galera, que vocês podem fazer para estar descobrindo o fator ideal para a sua moto, tá? Lógico, dependendo muito do motor que você tem, tá? Dependendo muito do lugar que você anda. É aconselhado em motos com motor mexido, mas pode se aplicar em motos com motor original também, desde que sua moto seja uma moto boa. Se a sua moto for uma moto que não foi amaciada tão top, você alterar isso vai pesar muito, não vai ter um resultado filé. Vou mostrar o cálculo simples para vocês fazerem, para vocês terem uma ideia. O cálculo que a gente vai fazer aqui é o cálculo para saber o fator da moto. Como vocês sabem, minha moto é uma Titan 125, motor original, ela usa coroa 44 com pinhão 14, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o número da coroa 44 e dividir pelo número do pinhão, que é 14. igual o fator da minha moto original, 3.14, galera. É um fator bem alto, tá? Isso aqui significa que a moto vai ter uma marcha bem curta. O que eu posso fazer para mudar? Vamos testar um pinhão 15 para a gente ver. Vamos zerar aqui. Vamos colocar a coroa 44 e vamos dividir por 15. Igual 2.93. Galera, já diminuímos o fator, tá? E aqui é o seguinte. Quanto menor o número do fator, maior vai ser as marchas da sua moto. Mais longa vai ser e vai ter um final melhor. Lembrando, mais uma vez, que depende muito do lugar que você anda, depende muito do motor da sua moto, tá? Então, no momento, minha moto está tendo um fator de 2.93. Alterando apenas o pinhão, galera. Porque o pinhão original da minha moto é o 14. Eu alterei para o 15 e já mudou de 3.14 para 2.93. Ah, Maicon, esse resultado aí ainda não está legal para mim. O que eu posso fazer? Testa com o pinhão 16, mantendo a coroa. Vamos lá. Então, coroa. 44 dividido por 16. 2.75. Já diminuiu muito, tá vendo, galera? Então, conforme você vai fazendo esse cálculo, você consegue saber mais ou menos ali o que você precisa de relação para a sua moto. Lembrando que isso depende muito do motor, mais uma vez, tá, galera? Ah, Maicon, mas ainda não está bom. Bom, galera, eu não aconselho vocês a aumentar tanto assim o pinhão. O que você pode fazer? Você pode partir para a coroa, tá? Vamos pegar a coroa 38 e vamos colocar um pinhão 14. Vamos ver o fator que vai dar? Então, vamos lá. Coroa 38 dividido por 14. Já caiu mais um pouco. 2.71, galera. Deu uma boa diminuída, tá? Vamos testar com um pinhão 13 para ver. É... 38 da relação dividido por 13. 2.92, já subiu. Já se equivaleu ao que eu estou usando aqui, galera. Veja bem. Então, eu estou usando pinhão 14 com coroa 44. Se eu colocar um pinhão 13 e a coroa 38, vai se equivaler ao meu conjunto. Vejam que interessante isso. Então, é muito importante vocês terem isso em mente, tá, galera? E o que, de repente, o que daria para você fazer? Ah, vamos testar uma coroa 38, Maico. Com um pinhão 15, tá? Então, você vai pegar 38 da coroa, dividir por 15. Olha, 2.53. Aqui vai ficar com a marcha bem alongada, vai ficar com o final top. Mas tudo depende da região que você anda. Tudo depende do motor da sua moto, tá? O ideal é quando você sente que a sua moto não está rendendo o que deveria render. Tipo, você jogou quinta na moto lá e ela encheu demais o motor, cortou a quinta, entendeu, rapaziada? Ou, até mesmo, você acha que as marchas estão cortando muito cedo. Entendeu? Está enchendo as marchas muito cedo. Você pode estar alterando o kit em relação da sua moto. Então, esse é um cálculo que todos os preparadores usam, tá, galera? Que é o cálculo de fator, para você saber o kit em relação ideal da sua moto. Logicamente, depende muito do motor e tal, tal, tal. Todos esses detalhes que vocês sabem. Alimentação de carburador. É tudo um conjunto. Galera, para você atingir alguma coisa na sua moto, é tudo um conjunto. Agora, a gente vai estar testando uma relação menor na minha moto. E, como eu vi aqui, porque minha moto, ela é 44,15. Então, vamos lá. 44 dividido por 15. 2,93. Eu vou pegar uma coroa 38 dividido por 13. 2,92. Não vale a pena, entendeu? Já é o que eu estou usando aqui. Então, eu teria que testar a coroa 38 com o pinhão a partir do 14, galera. Com o pinhão 13, não adianta nem eu testar, que vai dar mais ou menos isso aqui. Vai dar diferencinha mínima que se equivale ao fator, entendeu? Basicamente, é isso que eu falei para vocês. Dependendo, não vale a pena vocês fazerem a troca, tá? Como eu expliquei no vídeo, tentei fazer o mais simples possível para que vocês entendam. Essa é a maneira de vocês alongarem as marchas, tá? Quanto menor o resultado do cálculo de fator, mais as marchas se alongam, mais velocidade final. Quanto maior o resultado do cálculo de fator, mais as marchas encurtam e menos velocidade final. Entendeu, rapaziada? Ela vai atingir o limite muito rápido, não vai trazer uma velocidade final. As marchas vão cortar muito rápido. Então, o resultado ideal teria que ser o menor possível. Porém, como eu já falei várias vezes, galera. Eu tenho que ficar explicando, porque sempre aparece aqueles para criticar, entendeu? Depende muito do motor da sua moto. Mas é possível sim, você melhorar o kit em relação da sua moto no motor original, tá galera? É possível, você pode fazer. Não tem problema nenhum. Desde que você faça com uma certa coerência. Nada exagerado, entendeu? O kit em relação da minha moto que eu estou usando é um 1544. Se eu colocar, como eu mostrei para vocês no vídeo, se eu colocar o 13 com a 38, não vale a pena, porque o cálculo de valor vai se igualar ao que eu estou usando. Então, eu tenho que colocar a partir do 14, entendeu? Eu vou ter que diminuir meu pinhão de 15, eu vou diminuir para 14 e entrar com a relação 38, tá galera? Aí sim, vai melhorar alguma coisa. Só que isso a gente vai ter que testar na pista. São coisas assim que você tem que fazer no papel, rapaziada. Com a calculadorinha, você faz o cálculo do fator e monta. Se você achar que vai ficar filé, monta na sua moto e parte para a pista testar. Não ficou bom? Volta para casa, faz outro cálculo de fator, testa outra coisa e é assim, galera. Preparação é assim. Principalmente em moto original, tá? Moto fuçada é outra coisa, né galera? Mas é isso, família. O cálculo de fator é bem simples. Peguem sempre o número da coroa e dividam pelo número do pinhão. Agora, o próximo passo da motinha, a gente vai estar instalando a coroinha 38. Eu acredito que ela não vai ficar tão boa na minha moto. Eu vou ter que mexer no pinhão, vou ter que achar um fator legal aí. E vamos ver o que a gente vai desenrolar. Então, não perca os próximos vídeos, galera. Porque assim, eu tenho procurado gravar muito conteúdo que vocês têm pedido para mim, tá família? Atendendo muito a vocês de coração. E é isso, galera. Procurem melhorar a motinha de vocês. Seja fuçada, seja original, sabe? Vale a pena vocês estarem evoluindo a moto de vocês. Estou gravando com o telefone aqui. Espero que não atrapalhem nada. Espero que a imagem não fique ruim. Espero que o áudio fique bom. Então, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, galera. Não sou eu, Maicon Aragão, que tenho que falar para você qual o fator ideal da sua moto. Isso quem tem que ver é você. Cálculo de fator é algo que os mecânicos, os preparadores em geral usam, tá galera? Todos os preparadores usam o cálculo de fator. É algo que vocês têm que fazer antes de você ir lá e gastar dinheiro num pinhão, gastar dinheiro numa coroa. Faça o cálculo de fator para saber qual é a melhor opção para a sua moto. Eu não tenho como falar. Eu não sei se você anda no plano, subida, descida. Não sei das condições climáticas, questão de temperatura, questão de vento. Porque na preparação tudo isso influencia, galera. E falar para vocês, depois que você inventa de ser racing, mano, é pior que droga, rapaziada. Meu Deus do céu, eu tenho que me ponderar muito aqui para mim não postar apenas conteúdo de velocidade, tá ligado? Tem inscritos que gostam de velocidade, tem inscritos que gostam manutenção básica, tem inscritos que gostam trocando peça, tem inscritos que gostam passando dicas, entendeu? Então eu não posso me dedicar apenas a um tipo de conteúdo, demorou, rapaziada? Mas de coração, espero que a dica sirva para vocês. Esse cálculo de fator é algo bem positivo, bem top para você estar usando antes de você fazer qualquer alteração de kit relação na sua moto. Tá lembrando que isso não é só para as motos preparadas. Na moto preparada vai trazer um resultado melhor. Mas você pode mexer na sua moto sim, você pode alongar as marchas da sua moto sim. E agora, bora mandar o salvão da galera que você está ligado. Primeiro salve vai para a galera segezeiros de Orizânia, Minas Gerais. Rapaziada, satisfação total, tamo junto, sem palavras. William Júnior de Minas Gerais, aquele salvinho papi, tamo junto, men. Gustavo de Franca, São Paulo, aquele salvinho meu parça, tamo junto. Anailson Roque de Sinop, Mato Grosso, aquele salvinho meu parça, tamo junto, men. Rayan de Vereda na Bahia, só salvinho parça, tamo junto. Beto Louco, aquele salvinho papi, tamo junto. Salvão para o Roberto do Grau e para toda a galera de Limoeiro no Pernambuco, rapaziada. Tamo junto, aquele salve. Sede Rodrigues, só salvinho parça, tamo junto, men. Micael de Colinas do Tocantins, aquele salve meu parça, tamo junto, men. Satisfação. Giovanni Silva do Mato Grosso do Sul, aquele salve parça, tamo junto, men. Sem palavras. Bom, galera, acabou escurecendo, tá ligado? Mas esse foi o videozão de hoje. Espero que vocês tenham entendido como fazer o cálculo aí. Espero que vocês achem a relação mais top da sua moto, demorou? Tamo junto, aquele salvão para geral. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã. Até o próximo video. Falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho